Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lulu e eu venho no vídeo hoje aqui com meu pai Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Que vá para que nós estamos hoje, Lulu? E hoje a gente está aqui no The Troll Isso aí, cadê você filha, calma Não, não vai! Não vou Me espera, me espera, me espera Ah, porque eu também Agora eu estou invisível Agora eu estou invisível O papai já passou Tem um cheque profissional? Tá aí, é uma bolinha A bola branca? Ah, meu Deus, por que eu não peguei ela atrás? Gente, não liga não, porque quando a gente é pró Só foi falar Melecura Ai, para de falar isso Vou gastar tudo sem o seu bote Você está onde? Essa mãozinha mata a gente? Acho que não É para quem já está morto Papai Hum? Quando você falar Bubux E melecura Eu vou gastar todos os seus amigos Aí, peguei o O cheque do point Ué? Na verdade, isso aqui é uma corrida, né? Aí tem que matar o Quando tiver no final Por que essa mão fica? Ah, viu? Você também falou Melecura, pessoal Ela também falou Ela gosta, pessoal Por que essa mão fica andando aqui, hein? Eu ouvi Eu ouvi Você falou Melecura Falou de novo Vai, Lu Cadê você? Filha, cadê você? Eu estou passando Eu morri Isso aqui eu estou passando, gente Isso aqui é prozer É prozer Aham, não sei Tem coragem Prozer Ah, não sei Tem palavra nova Ela é um vento Mentira Cadê o killer? Cadê o killer? Cadê o killer? Cadê o killer? Killer Então Oi Oi, killer Tudo bem Esse mapa é muito fácil, pessoal Aham Já morreu ela Oxe Estou preso aqui no negocinho Para ser de um negócio verde Amor Mas que melecura Ah, já chegou o final O papai é pro O papai é pro Não morri nenhuma vez Não morri nenhuma vez Tá, 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 tá Tá, 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 tá Você ficou em décimo, Luga Mas eu sou pro Viu o que falaram pra mim ali? Parabéns, papai Você é muito pro Não morri Bandeira Comigo pra votar Vamos lá ver essa bandeira Não, meu filho É pra votar Eu sou a Eu vou lançar a Avenina Avenida Avenina Eu também fui Falei Avenina Nossa, tem vários mapas, né Dentro dele Cova pirata Oxi E morreu Nossa, agora eu fui igual um fobis Você também morreu Morri nada E aí, aviões Olha aí, olha onde é que eu tô Olha aí Eu tô chegando no final Não tá nada Ainda passou muito Ela é movediça Ah, você morreu Eu tô invisível? Tá Você também Como se morreu Você tá Um pouquinho invisível Você também Você morreu Morri nada Morreu sim Ah, gente Feliz dia das crianças É isso aí, pessoal Feliz dia das crianças Eu acho que eu te esqueci Eu acho que o papai vai postar hoje, né Dia 12 Eu não sei Eu não sei Eu não sei Vamos postar um videozinho no Tico Teco Eu não sei No Ista Não, não foi Ah, não falei nada Ô, gente Papai falou Eu acho que o papai vai postar hoje Deixa eu ver com o pessoal Deixa eu ver com o pessoal Deixa eu ver com o pessoal Falei uma coisa de você Falei uma coisa de você, papai O que é o resto? O que é o resto? Que filho é? Falei uma coisa de você Eu pensei que eu tivesse ficado em primeiro Vem, vamos ver essa aqui Cavernas geladas Cavernas geladas Avenida 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 Você já sabia que era essa? Não Nossa, esse mapa é muito legal, né É Pra quem, pessoal Pra quem gosta de aventura Esse mapa é bacana 3, 2, 1 E Cuidado, cuidado Não vem Sai pessoal Não empurra Não tem como empurrar Não tem como empurrar Meu Deus Meu Deus Me ajuda Me ajuda Não tem como empurrar Acho que o Killer tá Tá afimado Gente Passar tudo de boa Fala boa De boa Fazer um parkourzinho aqui Bem Pro Pessoal Deixa nos comentários aí Quem é pro Igual papai, hein Eu não sou Tá bem Essa Bati na Abóbora aqui Deixa nos comentários assim Papai Eu sou pro Igual você Papai Eu sou pro Igual Papai Igual Nada a ver Pessoal Nada a ver Pessoal Tudo a ver Tudo a ver Olha Uma mãozinha Um Malhecura Vou gastar Sem babuques com dragão de lava Nada de bobo Eu vou gastar Se você pegou centrão de XP, não vale Olha lá, fiquei em... Está errado isso Fiquei em... Vamos agora, vamos mais um Vamos esse aqui da pontinha Vem, Lu Montanha da morte Nossa, parece o negócio O bonequinho da Frozen Nossa, meu pai já assistiu Frozen Já milhões de vezes Por causa de uma pessoa pessoal Uma pessoinha Não vou Não vai, papai Não me empurra, hein Aí, você me empurrou Não tem nada Pessoal, não vale Pessoal, ela me empurrou Eu não empurrei Caí de cara no bloco de gelo Eu vou pegar As moedinhas eu vou pegar Um grande peloma Estou na minha frente Eu sei um atalho Pessoal, deixa nos comentários aí Quem está animado para o dia das crianças E o que vocês pediram para os papais Morri? Aí, gente Tá vendo pessoal? A luz me desconcentrou aqui Eu estou quieta Eu estou quieta Uhul Não cheguei no final Mas Subida de nível Eu também subi de nível Alá Fiquei em Não Cadê você, Lu? Não estou te vendo Eu estou te vendo Ah, tá Ai, meu Vai Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder nenhuma notificação E tchau Tchau, tchau Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Feliz dia das crianças Feliz dia das crianças Até a próxima, pessoal Tchau Tchau Tchau